Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 1 verso 12 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A oração é o serviço de guerra espiritual mais pesado na vida de um renascido. Preste atenção o quanto o acusador lhe tenta justamente na vida de oração, procurando por todos os meios afastar você dela. Isso acontece porque por meio da oração perseverante, almas preciosas são arrancadas das garras dele. Por isso, chama sua atenção para um determinado tipo de adversário que o acusador usa para nos distrair. Ele usa as pessoas. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas religiosas. Quando Jesus andava aqui na terra, não foram os pecadores perdidos os seus maiores inimigos. Pelo contrário, Jesus estava sempre rodeado por eles. Seus piores inimigos foram os religiosos. No fim, até o pregaram na cruz. Hoje em dia, acontece o mesmo. O maior desprezo você encontrará nos cristãos sem Cristo. Gostaria de perguntar aos assim chamados cristãos, os religiosos. Vocês sabem para onde estão indo? O vosso cristianismo, acomodado, agrada muito ao diabo. Se vocês não se converterem, quer dizer, se não ocorrer a verdadeira renovação do coração, um dia passarão a pertencer ao acusador, o inimigo das vossas almas, para todos sempre. Levemos todos a sério o que diz Tiago, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Deus de Israel te abençoe. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.